Música Prefeitos e secretários do Rio Grande do Sul, São Paulo e Amazonas participam hoje de oficinas para conhecer os detalhes da adesão dos municípios ao Mais Médicos. O programa amplia a presença de médicos em regiões carentes, sobretudo nos municípios do interior e na periferia das grandes cidades. Os estados onde o Ministério da Saúde considera que mais precisa de médicos do programa, que são Ceará, Minas Gerais e Bahia, já receberam as oficinas na última sexta-feira. As inscrições de médicos e adesões de municípios podem ser feitas na internet até o dia 25 de julho. De Brasília, Leandro Alarcon. Música Música